Quando o vento sobra a favor E a cada passo vai ficando diferente Achando o rumo agora, vamos em frente Vamos em frente, compadre, é meu governador Vamos em frente, que dá certo, todo mundo viu O homem tá fazendo pela Bahia O que Lula fez pelo nosso Brasil Vamos em frente, compadre, é meu governador Vamos em frente, que dá certo, todo mundo viu O homem tá fazendo pela Bahia O que Lula fez pelo nosso Brasil Uma Bahia de todos é o que a gente quer É Wagner, é treze, é treze de novo Com Lula e Dilma, treze vão de fé Fazendo mais pela vida do povo Fazendo mais pela vida do povo Fazendo mais Pela vida do povo Vamos em frente, compadre, é meu governador Vamos em frente, que dá certo, todo mundo viu O homem tá fazendo pela Bahia O que Lula fez pelo nosso Brasil Vamos em frente, compadre, é meu governador Vamos em frente, que dá certo, todo mundo viu Já tá nascendo uma nova Bahia Como já vivemos no novo Brasil O Brasil O Brasil O Brasil Obrigado.